Cheguei! Cheguei! Chegamos, gente! Pra mais inteira, amigas! E hoje é pra falar de um assunto que a gente gosta muito, que é a amizade. A nossa já passou de 20 anos. A gente parou de contar depois dos 20, tá? Já nem sei quanto está mais. Quanto tempo, amiga? Eu lembro que eu tinha uma taxa de 15 anos, vou fazer 40. É, então é 24, 25, sei lá, nem sei. Por aí, mas dizem que passou de 7 anos é pra vida inteira. Acabou, mãe, de 7 um dia até... Acabou, mãe, de falar disso. Você aqui era 7? Eu ia chegar em 7. Em 2016. Péssima quanto matemática. Eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Pior que eu sou de exatas, mas eu sou humanas. Eita, que que é isso? Me dá conta errada. Eita, em 2016 até agora. Acabou, deixa em conta. 8 anos passando. Tá tudo. Amizade com mais de 7 anos. Isso é mentira. A probabilidade, gente, olha só. A probabilidade é que não acabe. Por quê? Então, isso já aconteceu. É uma exceção. Sim, mas aqui você já tá acostumada. E quando a amizade de infância acaba também? Que você tem mais... Vamos chegar lá. Mas antes de tudo, já clica em gostei, já compartilha esse vídeo pra todo mundo ver. Se você não assistiu o primeiro episódio, a gente falou sobre pessoas narcisistas. Sinais de narcisismo que a gente... Que eu nem percebia que era, tá bom? Então assista lá o outro episódio. E vamos começar? Vamos falar sobre a amizade? Ó, primeiro de tudo eu queria falar que tem um filósofo muito renomado que ele estabeleceu que há três tipos de amizade. Que eu acho que é isso mesmo, né? Ó, o filósofo Aristóteles, ele disse que existem três tipos de amizade. Que é a amizade baseada em interesse, a amizade que só busca prazer e a amizade perfeita. E tipo assim, quando ele começa a explicar cada amizade dessa, é meio que isso eu já imagino, né? A que baseada em interesse é aquela que a pessoa, tipo assim, acaba fazendo... Se aproximando de algumas pessoas, meio que numa amizade falsa pra esperar algum benefício, né? A amizade que só busca prazer, que é aquela amizade muito comum na juventude, na adolescência, que é aquela amizade de balada, pra se divertir e tal. Acho que todo mundo já teve essa fase, né? E tem, talvez, amigos assim hoje em dia, né? E a amizade perfeita que pra ele é tipo assim, onde não ignora nenhum desse... Não ignora a questão de se divertir, não ignora outros pilares aí. Mas parte das características dessa amizade é o altruísmo. Divertir-se sem buscar ganho ou lucro, compartilhar a vida cotidiana, dar apoio e receber apoio quando necessário. Então ele fala assim, que apesar de parecer muito difícil achar uma amizade perfeita, é possível assim. Então ele diz que tem três tipos de amizade. E aí, amiga, o que você tem que dizer sobre esses três tipos de amizade? Gente, só um adendo. Eu quero pedir desculpa a vocês porque a gente fez a introdução toda desse vídeo sem microfone, porque o microfone tava desligado. Ele tava ligado, mas tava desligado na câmera, tá? Agora ele tá ligado. Enfim, mas comenta, amiga, o que você acha dessa amizade? Voltei até com o Chitos pra comentar. Que eu me deu uma fominha. Então, eu acho que quando a gente fala que amizade por interesse, a gente não tem que pensar... Que é uma amizade, né? Não, que não é só interesse. É claro que eu só vou ter pessoas interessantes na minha vida. Por isso que eu levo isso pra um outro lado. Quando a pessoa fala assim, ah, tá com ele, né? Ou tá com a amizade por interesse. Não, não vejo só por esse lado. Tem que ser... A pessoa tem que ser interessante pra que eu me interesse realmente por ela, pra que engaje. Mas eu acho que são coisas diferentes. Não, mas por isso eu tô falando dela. Amizade por interesse é uma coisa. Amizade porque é pessoa interessante é outra coisa. Tipo, você é uma pessoa interessante que é uma pessoa incrível e tipo, é minha amigona. É uma pessoa que tem muitas qualidades. É uma pessoa super interessante. Por isso que nós temos amizade. Agora, amizade por interesse é diferente. Não, não. Só por isso. Não, mas por exemplo, tem... Por isso que eu tenho essa parte. Mas que se for só por usufruir, tirar vantagem, entendeu? Tem que ser ali recíproco. Senão, não vale a pena, entendeu? Eu entendi o que você tá falando. Mas eu quero dizer, eu quero tirar esse negócio que... Ah, esse tá por interesse. Eu odeio o que as pessoas falam. E acontece isso também. Eu nunca tive amizade, amizade por interesse comigo. Eu nunca vi por esse lado. Agora, eu tinha umas amizades que elas tinham outras amizades por interesse. Eu vi aqui, por exemplo... Cara, uma coisa parece até adolescente. Vi isso no filme do Divertidamente 2 agora. A menina, a Halley, né? Hayley, sei lá. Não sei qual o nome dela. Ela, tipo assim... Só porque ela tá indo pra um time e ela quer ser amiga daquele time, daquelas meninas que não são, não fazem parte. Ela quer pertencer àquele grupo. Ela deixa as amigas dela de lado pra poder fazer parte daquele grupo. E já aconteceu isso comigo. Tipo assim, de ter uma amigona na época. E, tipo assim, eu via que quando surgiu a oportunidade dela estar com outras pessoas que poderiam dar e beneficiá-la, né? Tipo assim, dar status, coisas pra ela. Tipo assim, ela desmarcava em cima da hora. Então assim, eu já estive nesse nível. Mas não comigo assim, não. Porque hoje em dia eu falo que eu tô muito blindada. Eu não quero mais amizades novas. Chega de amizades novas, entendeu? Recentemente, eu acabei com umas amizades que... Algumas eram novas, uma não era tão nova. Mas eu não me decepciono. Eu não me arrependo de não estar tão aberta a novas amizades. Claro que acontece, né amiga? Eu não posso falar isso porque eu tô fechada pra novas amizades. A amizade acontece. Sim, acontece. Pode acontecer de você conhecer uma pessoa nova e amar e ficar muito apaixonada. Mas um certo pé atrás, entendeu? Porque hoje em dia é difícil. Eu também. Eu adoro... Gente, sou uma pessoa que eu adoro fazer amizade virtualmente. Não, obrigada. Eu adoro fazer amizade virtualmente nesse meu momento. Porque eu me dedico até virtualmente. Aliás, muito mais virtualmente do que presencialmente. Por exemplo, você, nesses últimos anos, claro que a gente tá se vendo com mais frequência. A gente não pode nem reclamar. Não podemos reclamar. Mas eu sou uma pessoa que me faço presente na vida das pessoas, mesmo à distância. É, com certeza. E isso aí diz muito sobre você. E você me ensinou muito a ser assim, entendeu? Eu acho que a amizade é isso. Quando você... Além de tudo, você também aprende com a outra pessoa. Tipo, eu aprendi muitas coisas com você. Tenho certeza que você aprendeu muitas coisas comigo. Sim. E a amizade é isso. Agora, tivemos uns episódios de amizade bem conturbados. Vamos falar de amizade quando o problema é uma amizade de infância. Vamos falar desse tópico. Imagina a gente que nós somos... Tipo assim, ó... Adolescência. A gente já considera a infância, né? É, a infância. A gente fica com a infância porque a adolescência pra gente hoje é a infância, né? Mas, digamos assim... Chamou de velho. Imagina uma amizade que você tem da sua infância, assim, de muitos anos. Eu tenho certeza que é uma amizade que você não espera que aconteça nada. Você confia na pessoa. Se ela tá tanto usando a sua amiga, você fala... Caramba, é tua irmã que não tem sangue, mas é irmã do coração, né? E aí? O que você tem a falar sobre isso? Eu sempre vou falar sobre isso. Não, que realmente é uma surpresa quando a gente percebe que aquilo dali... A pessoa sempre teve uma inveja de você. Sempre foi uma farsa. Então conta. As pessoas querem saber. Ela tá falando isso. Eu vou falar pra vocês. Ela tá falando isso porque ela perdeu uma amizade, sim. Não, não perdi, não. Eu ganhei. Ganhou. Na verdade, quem perdeu foi ela. Eu sempre avisei. Porque ela tem essa política... Quem assistiu o último vídeo sabe. Porque a Alessandra, ela é politicamente correta. Ela nunca minou minhas amizades de quando ela... Mesmo ela achando que não tava legal, ela não falava. E quando eu terminava a amizade de ela, nunca gostei. Aconteceu recentemente. Eu espero. Agora, eu não. Eu sempre falei. Não presta. Vagabunda. Invejosa. É... Maluca. Mas... E ela era a minha amiga. Eu vou considerar. Ela era a minha amiga de, realmente, de infância. Desde que eu tinha 4 anos, a gente morava no mesmo condomínio. Então, realmente, ela era de infância. Alô, pavuna. Conjunto prevê. Alô, pavuna. Por isso até morrer. Então, nós crescemos no Conjunto Bradesco. Não sei se alguém tá aí do Bradesco. Mas nós criamos... Crescemos juntas e... Claro que a amizade foi desenvolvendo. Até porque você sabe que a minha avó não deixava sair muito. Uhum. Então, eu... Por que que eu também me dedico também? Porque foi muito difícil pra mim, na minha adolescência. Na minha, né? Na minha infância. De criar muitas conexões. Porque eu era muito presa. E todo mundo podia sair. Você viajava com suas amigas. Dormia na casa das suas amigas. Eu nunca pude fazer isso. Então, as outras... As amiguinhas ficavam sempre mais juntas. Obviamente. Então, eu sempre ficava assim, ah... Descartada. Entendeu? Não era nada. A gente tinha um grupo. Não, eu tô falando... Eu tô falando da minha infância. Eu tô falando da minha infância. Sim, sim. Mas na adolescência, a gente teve um grupo. Aí, na adolescência. Aí, foi mudando. Porque aí, minha avó deixava sair mais ou menos. De quando? Aí, aí... Na adolescência mesmo que engatou essa amizade. E aí, ela gostava de um menino que a Evelyn namorava. Vamos contar a história aqui. E aí... Ela gostava ou não? Ela ficou. Ela ficou com ele enquanto ele estava namorando comigo. Gabado, né? Não sabia disso, não? Não, é que eu lembro... Mas a gente não era amiga, eu e a Alessandra, tá? A gente não era amiga. É. Não, eu conheci a Evelyn depois já. Inclusive por causa dele. Mas a gente não era amiga. Mas ela ficou com ele. E assim, eu não culpo ela não, tá? Tipo assim, ele era um safado. É safado até hoje, pelo que eu fico sabendo. Mas... Isso que eu ia falar. Eu não tinha nada contra ela. Não conhecia ela. Ele ficou com ela. O problema era dele. A culpa era dele. Não era ela. Não conhecia ela. Não me conhecia. Mas... Ela me odiava, porque eu não sei. Quando ela soube que a gente era amiga, ela me odiava. Ela ficou... Não, ela tinha ciúme, né? Porque ela também gostava dele. E esse teu ex aí, era o charmosinho, né? Todo mundo... Só tu que tu não pegou ele. Ele é teu amigo, ó. Porque ele era meu amigo. Eu achava também que ele era meu amigo. Gente, eu tive tantos falsos amigos. Não, que na verdade eu não acho que são falsos amigos. Não. São amigos que... Tem amigos que tem um prazo de validade. São de tempo. Nem todo amigo, a gente tem que entender isso. Nem todo amigo é pra sempre. Tem amigo que é pra cada fase da tua vida. Tudo bem, mas aí se acabou. Eu concordo. Até porque outro dia eu ouvi assim, uma frase que era assim. Normalize o fim dos ciclos. Não é porque você não é tão mais amigo da pessoa que você... Que não é mais amigo. Alguma coisa assim. Mas você não acha que se acabou, encerrou o ciclo, não acabou a amizade? Não era amigo? Não, acabou a amizade. Mas é que tava ali com você, foi muito importante... Por exemplo, vamos dizer assim, que você... Você mudou isso lá. No momento da sua gestação, você tava muito amiga de uma outra mãe gestante. Aham. E aí ela se mudou e aí pegou outras amizades. Entendi. É, nesse sentido, sim. Entendi. Ou então, o que aconteceu é que ela perdeu o bebê nesse meio caminho e ela se fechou, entendeu? Porque ela tá passando por outra coisa. Entendi. E ela não quer ficar com você nesse momento porque vai te lembrar. Então, mas aí eu já acho que Aristóteles errou quando falou que tem só três tipos de amigos. Eu acho que tem vários tipos. Sim, eu acho. De fases, sabe? Porque tipo assim... Como você falou aí... Ah, tem uma amiga que de repente ela teve um bebê e aí ela queria ficar mais na dela, não tava tão bem. Pô, pera e tal. Cara, você é minha migona? Você, Raca. Cara, eu ia procurar amiga. Eu tô aqui, entendeu? Sim. Eu ia me fazer presente, ó. Vou aí pra você tomar um banho, pra te ajudar, não sei o quê. Como eu fiz várias vezes com a Raca e a Raca fez comigo. Sim. Mais porque você não tava presente, né? Você mora longe, mora fora do Brasil. Mas, sei lá. Não acho que... Entendeu? Você entende? Eu te entendi. Eu acho que tem vários tipos de amizades. O Aristóteles errou. Mas conta da... Eu ia falar o nome dela aqui, ó. Eu conta da... Corta. Corta. Conta da Conjunto Bradesco. Aí ela pegou e nisso eu já comecei a amizade, né? Com a Evelyn. Só que a Evelyn se mudou pra São Paulo e a gente deu uma afastada e tal e eu comecei... Mas a gente falava às vezes pela internet? Pouco? É. Pouco. Mas se falava. Uhum. É... Mas a gente não era amiga nesse tempo. Por exemplo, eu não sabia... Não tinha WhatsApp, gente. Eu não sabia nada que estava passando. Não. Por exemplo, tem coisas que você conta quando ela conta, né? Do que que ela passou. Dos abusos, né? Da violência doméstica. Essas coisas. Eu... Assim, eu não me sinto culpada porque a gente realmente não tava aquela relação ali tão... Próxima. Próxima. Mas é porque eu acho que eram outros tempos. Na época não tinha WhatsApp. Você morava fora do Brasil já? Ou não? Não, não. Morava no Brasil. Ah, você morava na Pafuna. Morava na Pafuna, é verdade. É. Não lembro. Mas eu também... Eu fui pra São Paulo. Eu me afastei de todo mundo. Foi. Eu fiquei numa época muito louca também. E vamos... Não é esse parênteses. Mas, por exemplo, quando você tá vivendo isso... Você se isola. Você se isola. Verdade. Eu me isolei muito. Eu não contei pra ninguém, né? Se você leu meu livro, você sabe a história. Então... Então, assim... Só foi ficar sabendo, né? O pessoal vai reclamar que eu tô comendo. Tenho certeza. Tenho certeza! Vocês vão reclamar que eu tô comendo. Eu tô com fome. Desculpa. A verdade, gente... Eu não jantei. Se você assistiu o último episódio, eu falei que eu larguei a comida. O que você falou mesmo? Fala. De mim. Essa daqui é uma super mãe. Se você visse o que ela fez hoje já, você ia deixar ela comer. Você tá entendendo? Tudo bem. Pode parecer assim, dar nervosinho no seu ouvido. Não sei como é que tá saindo no microfone. No microfone. Que merda. Parei. Falei. Cabei agora, mas acabei também já. Vai. Acabou. Desculpa. Vai. Acabou. A vida é um filho todo cagado. É um filho todo cagado. Enfim. Mas... Eu tava falando de se isolar, né? Que eu não sabia e tal. Mas, por exemplo, aí quando você tava lá, foi nessa fase que eu mais me aproximei. Que aí depois você voltou, ela falou assim, ai... É... Eu não gosto dela. Eu não lembro agora porque eu tenho a memória meio fraca. Por que você gostava dela? Por que ela falava? Eu vou falar... Não. Eu vou falar porque eu não gostava dela. Eu achava que ela tinha um jeito de me tratar estranho. Então, tipo assim, quando teve... A gente fez... Você ficou noiva? Acho que você vai lembrar disso. Fizeram um grupo das madrinhas e tal. E a gente organizou tudo. Eu não organizei nada, na verdade. Sim. Eu sempre participei lá. Foi Cinti as meninas. Foi Cinti as suas amigas maravilhosas que organizaram. E eu tava lá participando. Vai precisar disso, vai precisar daquilo. E fizeram o teu chá. Lembra disso. Chá de lingerie e tal. Minha boca tá suja. Não. E aí, ela me tratou muito mal no seu chá. Lembra que eu te falei isso? Ela me tratou muito mal no chá dela. E tipo assim, eu falei, cara, ela é madrinha e amiga. Tão madrinha e tão amiga quanto eu. E ela me tratou super mal. Mas eu falei assim, cara, ela tem cara de toba mesmo, entendeu? Então, de repente, é dela. E ela era meio chata mesmo. Era ou não era? Meio assim... Não era chata, meio... Não era nada. Ela era diferente. Por exemplo, era uma amiga que era diferente de mim. Eu respeitava o limite. Por exemplo, não era minha amiga de balada. Era uma amiga que eu podia... Eu pensava que eu podia contar pra ela as coisas, entendeu? Que minha amiga... Eu sei, mas era uma amiga... O jeito dela era meio... Sabe uma pessoa chata? Era ela. E aí... Mas eu... Quem sou eu pra julgar, né? Aquela fase. Quem somos nós pra julgar? Mas aí eu falei... Pessoal, eu falei pra ela. Eu falei, cara, eu achei meio nada a ver. Tipo, eu não faria isso com nenhuma sua amiga. Sintia me tratou super bem. Eu fiquei amiga de várias... Amiga assim, né? Próxima de várias meninas que eram madrinhas suas e tal. E passou. Aí o que aconteceu? No casamento, eu fiz a caixinha do... Aquela caixinha que bota no banheiro. Banheiro, sim. Que era muito tendência nos anos 2010. Que você fazia uma ca... Caracosa. Eu que fiz, tá? Eu pintei, personalizei toda e botei... Era uma caixinha que você botava no banheiro com cotonete, absorvente, fio dental. Pra que as pessoas que passassem no banheiro pudessem, se precisasse e tal. Era uma caixinha muito personalizada, muito linda. E aí eu não tirei foto. Foi tão correria que eu não tirei foto dessa caixinha, né? Mas eu... Eu aprontei, acho que sei lá, na véspera do casamento. Ela levou e tal. E aí essa amiga da Alessandra... Tirou foto da caixinha e postou no Orkut. Lembra disso? Eu levo disso, eu levo. E aí eu falei, cara... Pô, legal. Que bom que ela registrou. Vou salvar essa foto. Gente... Ela fez um escândalo porque disse que eu roubei a foto dela. Roubou a foto. Que eu roubei a foto dela. Você já ouviu? Você imagina um negócio desse hoje em dia? Sei lá, tu postou uma foto de alguma coisa, de um objeto. E aí você salvou a foto. Deu print. Deu print da foto pra salvar. Né? Ela falou que eu roubei a foto. Que eu sou ridícula. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, não, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. Ou seja, ela só queria um motivo pra poder explodir comigo de vez. Porque na época ela ainda fingiu que ainda me tratava bem e me seguiu. Ela respeitou. Não, ela respeitou porque você era minha amiga e tanto ela. Então eu escolhi você pra ser minha madrinha e ela também. Ela falou assim, não, eu vou fazer... Ela é muito madrinha, né? Eu vou fazer isso e eu fui dela também. Eu achei, gente, que depois dessa fase da minha vida, tipo, casei e tal, escolhi madrinha, que eu não ia passar por isso, mas... Ah, mas eu não briguei com nenhum dos meus padrinhos, deixa eu ver. Brigar? Eu quero cortar foto. Brigada mesmo? Brigada? Tipo, de brigar, de ter me decepcionado. Não, brigar não é de briga de, né? Porque eu não tenho condições. Mas brigar de decepcionar. Eu, literalmente, eu fiquei decepcionada com ela. Eu só não tenho mais tanto contato de distância, mas de brigar, não. Não briguei com ninguém no meu casamento. Agora, eu achei a postura dela muito ridícula, nada a ver. E, assim, o que a Alessandra ficou muito magoada com ela foi porque, você imagina, uma amiga de infância, né? Desde lá do condomínio dela. Ela, tipo assim, esculachou. A Alessandra falou coisas horríveis dela. Pra ela, na verdade. Então, ela só... E como que você ficou sabendo, lembro? Eu te contei, né? Que ela ficou puta com você por causa da foto. Não, você só me contou depois. Mas como é que ela soube da foto? Como é que você foi sobre a foto? Não, primeiro, ela me esculachou. Ela me mandou mensagem. Ela te mandou mensagem? Mandou, esculachando. Na época no Orkut. Falando que eu roubei a foto. Mandou. Ela me mandou. Eu não lembrava disso. E eu fiquei assim, ó. É sério isso, gente. 10h30 da noite eu recebendo mensagem era a noite. Tipo assim... A pessoa falando que eu roubei a foto da caixinha. Meu Deus, gente. Eu tô até... Me conta mais. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, vocês já passaram alguma situação parecida? Imagina, a pessoa quebrou o pau porque você tirou o print de uma foto. Não, na verdade, eu salvei a foto da caixinha. Que eu fiz, tá? Se fosse assim, eu ia falar. Quem tá tirando foto da caixinha? Quem é que eu fiz a caixinha? Exato. Exato. Eu tirei a foto da caixinha. É uma bobeira. É uma bobeira. Amiga, ela só queria um motivo. Ela sentia muito ciúme, entendeu? Da Evelyn. E aí... Por quê? Porque ela gostava do... E aí... Não... Ela falou... Mas se ela... Corta. Não vai, vai, vai falando. Gostava do... Ela gostava dele. Então ela tinha essa rixinha com ela, sabe? Só que eu tava casada já. Namorando, sei lá. Noiva. Ela já era casada também. Noiva, sei lá. Gente... E ela ficou, mas ela ficou... Ela pegou o ranço. Será que ela gosta dele ainda? Gostava, na época? Do quê? Do... Do R? Quase que eu olhei de novo, não. Quase. Bianca. Isso é uma boca... Tu pare, hein? É... Eu não quero o processo. Não, não estamos com isso. Eu vou sair fora. Mas o que aconteceu foi que ela não superou. Aí é que aconteceu. A Evelyn... Eu me aproximei mais da Evelyn. Sempre que eu via no Brasil, eu fazia um encontro. Porque não... Realmente não dá pra encontrar todos os meus amigos. Cada um ir na casa de cada um. Então, gente... Infelizmente... Eu... Eu agradeço. Tava até conversando isso com a Evelyn off. Eu agradeço muito por ter amigos que falam assim... Cara, vem aqui em casa. Cara, vem aqui em casa. Mas imagina. Você tem uma família grande. Você tem muitos amigos. E você que tem na casa de cada um. Você só tem duas semanas pra ficar. Ou uma semana. É impossível. Você tem que dar uma festa e chamar todo mundo. E aí eu não tenho dinheiro pra isso, né? E não dá... E não dá atenção pra ninguém. E não dá atenção pra ninguém. Você tá entendendo? Quem manda ter muito amigo também em você? Quem manda ser maravilhosa, querida? Todos querem ela. Ela tava aqui falando pra mim. Ai, amiga. Eu não sei. Não vai dar pra encontrar ninguém. Eu falei, quem manda ser maravilhosa? Todos te querem. E é recíproco. Eu também gosto de cada um. Entendeu? Por isso que Aristóteles estava errado. Porque eu acho que tem cada amigo de cada coisa, sabe? Eu sei. Que você compartilha fases da sua vida. Que você leva. Entendeu? Pra... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É amigo do trabalho. É amigo da faculdade. É amigo de vida, de tudo. Sim. Que é o nosso caso. O caso da Raca. É amigo de balada. Tem gente que tem. Eu, no caso, não vou mais pra balada. Então, não tem nenhum amigo de balada, graças a Deus. É... Mas... Sei lá. Tem, não. Tem vários tipos de amigo. E aí, você tem que saber separar, né? Os tipos de amizade. Mas, voltando aqui. Aí, eu cheguei no Brasil. E ia fazer um encontro. Né? Geralmente, eu fazia nos restaurantes. Sua irmã sempre foi. E eu nunca fui. Ela nunca foi. Poderia ter a hora de falar. Mas é porque ela... Sei lá. Tem muita função. Não. Você tinha que... Você já tinha outras coisas pra fazer. Tinha toda uma outra agenda. É porque a gente se encontrava em outro momento. Sim. Eu sempre via Evelyn. Mas, desde 2012, você começou a ir pro Brasil. Ô. Os Estados Unidos. Foi. Então, eu realmente dava prioridade num encontrinho pra outras pessoas. É. E, nesse dia, nessa viagem, eu vim com o meu BFF com o Douglas. E ela ia com a BFF dela fazer a tatuagem. Essa que você tem Carraca. Aham. Aqui. É... Como é que é? Vai além? Amizade que vai além. Amizade que vai além. Tanto é que, ó. A gente tem amizades diferentes. Foi lá tatuar com amigos diferentes. E ninguém se importou. Ela foi tatuar com a Raca. Eu fui tatuar com o Douglas. Mas a gente tem a nossa aqui também. A nossa. A gente tem a nossa. A primeira foi a nossa aqui. Eu tenho várias tatuagens. E tem essa aqui. Essa aqui. Várias pessoas têm, né? Tem quatro. Quatro pessoas. Ela tem? Não. Ah, graças a Deus. Ela não tem. Ela vai comentar na foto dela. Ah! Apaga essa tatuagem. Você não é digna de usar o nosso coração. Não. Aí, quando ela viu. Eu tinha marcado já o encontro. Pra ser, por exemplo, numa sexta-feira. E aí, eu postei. Porque eu cheguei já, por exemplo, na quarta. E fui com a Evelyn. Fui me encontrar com a Evelyn. Pra fazer no Nodshopping. Foi. Pra fazer essa tatuagem. Quando ela viu que a Evelyn postou. Porque ela não gostava da Evelyn. Mas ela ficava seguindo. Eu... Se vocês repararem. Desculpa, minha fã. Ela chegou, né? Sabe por quê? Porque ela... Vou falar aqui. Ela era professora de universidade, né? E as alunas delas seguiam você. Já daquela época. E ela ficava. Mas, professora. Você não é... Você não é da Pavuna? Tem a Evelyn Hegley da Pavuna. Aí, ela ficava me diminuindo pras pessoas. Tu acredita? Falando que eu era riscrota. Ela não gostava de mim, né? Fazer o quê? Pois é. Ela não... Ela era minha fã incubada. Ela era fã incubada. Entendeu? Então, assim. Ela tinha aquela... Aquela inveja. Eu acho que ela é invejosa. Eu acho que ela é invejosa. Entendi. E aí... Eu demorei muito pra entender isso. Quando ela viu que a Evelyn postou, ela falou assim... Ah, olha só. Pra ver a Evelyn, você tem tempo, né? Agora, pra mim, você marca pros encontrinhos. Pode deixar que eu não vou na sua tarde de autógrafo, não. Ah, foi mesmo. Eu lembro. Eu fiquei o quê? Tarde de autógrafo? Não é isso, gente. Eu tava falando sobre isso com a Raca. Tipo, ano passado, quando eu fui fazer a retrospectiva dos meses, que a gente sempre fala nos stories, que dão o trabalho do cão. É... Eu falei assim, eu fiquei feliz porque quase todos os meses ela tava. Entendeu? E tipo assim, você tava em muitos momentos também, apesar de morar fora. E tem gente que não tá, gente. Porque não é presente. Nem eu na vida da pessoa e nem a pessoa é na minha vida. Sim, é vida corrida. Vamos falar também que é vida corrida. Você tá cuidando de filho, de trabalho... Cada um tem sua rotina. Sim! E aí não dá tempo. Não dá. Então... E por isso que eu parei... Não, e tipo assim... E ela não entendeu o que eu achei. Foi tipo assim... Que ela achou, tipo assim... Ah, eu vou no encontro de geral. Mas com a Hebre, tu já se encontrou. Tipo assim... Exato. Com o senhor. Isso entra num negócio de você comparar a amizade do outro, sabe? Tipo assim... Acho que a amizade é livre, sabe? Eu acho que a partir do momento que você tem que cobrar algo de outra pessoa, já não é mais leve. Já não tá legal. Não, eu concordo com você. Mas até entendo um pouco o lado das pessoas que vêm... Cobrarem. Porque é normal, por exemplo... Eu também. Se uma pessoa vai em Nova York... Porque a gente já conheceu sobre isso. A pessoa vai em Nova York e não fala que tá lá... Eu vou me sentir. Poxa... Nem quer viver. Nem quer me encontrar. Mas é diferente. Por quê? Só tem eu lá. Entendeu? Por exemplo, vai ter duas amizades. Quantas amizades você tem em Nova York agora? Eu nasci aqui. Eu cresci aqui. Então, eu tenho muita amizade, graças a Deus. Então, é inviável. É impossível ver todo mundo. Ver todo mundo. Só que, sabe? Eu entendo até... Mas, cara, fala teus amigos todos. Tem mais alguém que dá esse piti da dona Bradesco? Tem, tem. Que dá piti, assim? Não. Piti desse jeito, não. Mas eu tenho lá. Você vai lá ver a sua amiga Evelyn. Eu falo. É assim, a minha comadre. Porque você não me deu a minha... Eu falo agora. Agora eu falo, é. Não assim, assim, bem na lata, assim. Não, é. Porque, tipo assim... É isso que eu tô falando. Mas não dá pra comparar. Você é madrinha do Lucas e praticamente da Lana de pochiça. Não, eu sou da Lana também. É, então pronto. Já sou da Lana também. Ela já falou pra Raca que ela é também. E a Raca também. Não, e a Raca também. E a Raca também. Não tem essa. Então, assim... Entra numa de cobrar, que não dá, cara. Mas ela foi além de cobrar. Ela foi além de cobrar. E ela falou muito mais coisa. Ela falou muito mais coisa. Falou de mim. Falou coisas, assim, de mim horríveis. Que, tipo assim... Se ela falou aquilo pra mim, é que ela já achava. E eu sempre admirei. Eu não tinha essa visão dela. Ela falou que, por exemplo, que eu tava por interesse, né? No meu casamento. Quando que ele vai descobrir o namorado? O marido dela já descobriu, né? Que ela tá com ele por interesse. Gari, querida. 15 anos. E ela, tipo, jogou uns negócios do nada, né? Ela tava tipo assim. Coisas que ela já pensava, provavelmente. Foi o que eu pensei, né? Mas enfim. Foi isso, né? O desfecho foi esse. Foi. Eu xinguei ela toda. Não. Xinguei ela toda. Eu não imagino. Quando ela falou que xingou, eu falei, não acredito. Eu xinguei. E na página principal do Facebook, tá? Eu não mando arrecadão. Você tá vendo isso daqui? Que o pessoal, no seu canal, eles acham, nossa, ela fala tão suave. Ela trabalha com saúde mental. Eu sou barraqueira. Por isso que a gente é amiga. Entendeu? A gente tem o nosso sangue. Eu sou calma. Eu sou uma pessoa centrada. Mas depende da situação. Entendeu? Ela botou ali mexendo um ponto. E eu demorei a entender que ela sentia inveja da minha vida. Ela sentia inveja da minha felicidade. Ela é uma pessoa que não tem amigos nenhum. Porque ela estraga todas as amizades dela. Será que ela é narcisista? Agora volto lá pro nosso primeiro vídeo. Será que ela é narcisista? Eu acho que ela é narcisista. Porque ela sempre quer ser a melhora em tudo. Sabe? Que triste. E ela é muito inteligente. E eu sim. E ela é mesmo inteligente. Com muito orgulho. O cara fala assim, caraca, minha amiga é inteligentíssima. Ela foi estudar fora pra fazer o doutorado dela, sabe? E, gente, eu gosto de ver as minhas amigas bem. Vendo minhas amigas, meus amigos bem, é uma conquista pra mim. E isso volta também no narcisista. A gente sempre vai voltar no assunto do narcisismo. Por quê? O amigo narcisista, ele não fica contente com as suas conquistas. Ele sempre vai ficar ali. Ah, por que eu não? Aquela coisa. Vem a inveja, entendeu? E eu sempre falava assim, eu não tenho nada. Ela tem mais do que eu. Mas não é o material. É o seu brilho. É a sua felicidade. É a sua popularidade. Entendeu? Muito louco isso, né? É muito louco isso. Cara, eu não sei. Tipo assim, eu tinha umas amizades agora que você sabe que... Na verdade, eu tinha uma amizade de muito tempo. A gente acabou de fazer o cálculo tem oito anos, né? Muito anos. No início desse vídeo. Tinha oito anos. E através dessa amiga, eu conheci outras amigas. Mas, quando eu fiz o vídeo contando a situação, eu fiz o vídeo pras pessoas verem que você pode e deve, no caso, tomar atitudes com relação a amizades que não te agregam sem você se sentir culpado por isso, sabe? E isso eu acho que não é nem só a questão. No meu caso, eu cortei mesmo. Porque assim, eu teve um episódio que eu acho que eu não contei. Não lembro se eu contei. Você assistiu meu vídeo de acabar a amizade? Sim. Porque acabou a amizade. Você lembra se eu contei o episódio do caseiro? Que eu falei negócio de caseiro? Bom, enfim. Vou contar aqui pra vocês. Talvez vai ser até o título desse vídeo. Mentira. Não sei. Mas enfim, teve um episódio aqui. Eu não sempre falo pra vocês que as pessoas dão sinais. Sim. As pessoas dão sinais, gente. O tempo todo. E você me lembra isso. Ó, já deu muito sinal, hein? Já deu muito sinal. Então assim, as pessoas dão sinais. Elas davam muitos sinais. E teve um episódio que pra mim foi meio que a gota d'água aqui em casa. Que foi um dia que todo mundo veio assistir o jogo aqui em casa do Flamengo. E o Diego tinha ido pro jogo do Flamengo. Tu sabe dessa história ou não? Não. E aí o Diego tinha ido pro jogo do Flamengo. Novidade pra mim. Eu achei que tu soubesse dessa história. Eu acho que você sabe, mas você não tá lembrando. Eu te contei sim. E aí, todo mundo tava aqui e tal. E tava as meninas que trabalham comigo também aqui, né? A babá, a enfermeira tava aqui. A minha cozinheira, a Beth, tava aqui também. E aí, essa casa aqui é muito povoada, né, minha filha? Muita gente. É um big brother. Aí, resumindo. Tava todo mundo aqui. Enfim, a gente tava na mesa. A Beth tinha feito uma mesa linda de café da tarde, assim, com bolo e tal. Não sei o que. A gente tava sentada na mesa conversando. Acho que os meninos estavam... Não, acho que estavam na mesa também. E aí, o Diego chegou. Nisso, o Diego chegou. No final da tarde, acabou o jogo. O Diego chegou. Aí, o Diego, automático, ele chega, ele senta na ilha. Que tem a ilha e tem a mesa de jantar. Ah, sei. Essa história, sim. Sabe, né? Sim. E aí, o Diego sentou na ilha e tava... As meninas estavam na ilha conversando. A... As babás, né? E a Beth tava lá conversando. E o Diego sentou com elas. E aí, gente, pô, jogando, não sei o que, conversando. Deu boa noite pro pessoal e sentou ali com elas por causa que ele tava com fome e sentou ali. Aí, uma das meninas pegou e falou assim... É... Pra mim. Que isso aí? Aquele ali que tá sentado ali com as funcionárias. É teu caseiro? Tipo assim... Meio que pra humilhar, né? Tipo assim, pra mostrar. Tipo assim, debochando. Tipo assim, ué. Sentou ali com as funcionárias? É o quê? Teu caseiro? Aí, o Diego não deixou barato. Respondeu feio, assim, sabe? E já ficou um clima meio assim e tal. Eu nem sei se foi por isso que logo depois eles foram embora. Acredito que sim. Claro, né? Enfim. Mas... Amiga, é... É por isso que eu falo. Essa questão que o Aristóteles fala de amizade de interesse, né? Eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho zero amizade por interesse. Eu não... Até no meu meio, é muito comum, né? No meio da internet. Sim. Nossa, no seu meio. É muito comum você fazer amizades por interesse. E eu nunca fui de panela. Eu nunca fui. De ficar. Eu não consigo. Não é de mim. Eu não consigo na vida. Como é que eu vou conseguir na... Eu até acho. Eu já falei isso. Que se eu fosse mais assim... Eu assisti o documentário da Anitta. Eu falei, cara, se eu fosse mais igual a Anitta, eu tinha conquistado muito mais coisas. Mas só que eu não sou assim. Eu não consigo puxar saco das pessoas por interesse. Eu não consigo fazer amizade por interesse. Não consigo. E essas pessoas que eu acabei a amizade, elas eram esse tipo de pessoas que... Tipo assim, você imagina. Eu amo você, né? Eu sou tua amiga há milhões de anos. E eu e Raca também. Tipo, eu falo pra vocês muito natural. Amiga, eu te amo. Amiga, eu tô com saudade. Amiga, não sei o quê. E tudo muito natural, sabe? Cara, elas conheciam uma pessoa. Amanhã era textão. Tipo assim, você mudou a minha vida. Você chegou num momento em que eu precisava de uma luz. E não sei o quê. Porque era aquela forma de mostrar que tava... Que era muito amiga. Que, nossa, não. Calma, eu tenho que cultivar essa amizade aqui. Tinha uns negocinhos assim. Tipo, gostava muito de ir pra palestra. De... Eu falei isso no outro vídeo. Eu lembro que eu falei. De Pablo Marçal, por exemplo. Nada contra o Pablo Marçal, gente. Mas postava umas coisas assim nos stories que eu ficava de olho, né? Tipo assim, quando eu via umas coisas que eu postava nos stories que eu via. Tipo assim, aproxime-se de pessoas que te ofereçam alguma coisa. Porque tinha uma palestra do Pablo Marçal que ele fala que você tem que ter... Pelo menos uma vez por semana você tem que fazer um network com alguém, sabe? É... Tem amigos que façam você subir de nível. Beleza, sei o que você acredita. Mas não é o que eu acredito. Quando teve esse episódio do caseiro. Que tipo assim, que falou. Chegou e debochou do Diego. Porque ele sentou com as minhas funcionárias, né? Que pra mim, são minhas colaboradoras. São minhas parceiras. Eu trato elas como se fossem da minha família. E eu sei que um monte de gente não... Que trata mesmo. As pessoas não gostam desse termo. De falar que trata como se fosse família, né? Mas eu trato mesmo. São até minhas confidentes, minhas amigas. Porque estão aqui dentro da minha casa o tempo todo, né? Quando teve esse episódio, cara, eu falei. Não dá pra mim. Não é o meu princípio. Não é... Sabe? Eu até desconhecia. Pra você foi uma surpresa. Quando você... Teve esse episódio com a madame lá do Bradesco. Né? Foi uma surpresa pra você? Pra mim foi uma surpresa, vírgula, da minha amiga de 8 anos. Porque eu não conhecia esse lado dela. Sim. E ficou muito mais aflorado quando ela ficou mais amiga dessas meninas. Mas, como tem aquele lanço das pessoas dão sinais... Vou contar um outro episódio pra vocês rapidamente. Pra encerrar esse assunto. É... Lá em dois mil e... Sei lá. Dezessete, se eu não me engano. Acho que dezessete, dezoito. Dezessete. Foi até que eu viajei. Essa minha amiga, ela foi pros Estados Unidos. E minha tia, na época, trabalhava com turismo. Sim. Né? De levar a pessoa a buscar no aeroporto. Fazer compras, tal. Não sei o que. E eu indiquei o serviço da minha tia. Ela fechou com a minha tia, na época. E aí, a minha tia, depois... Né? Tipo, não pense que minha tia é escrota por ter me contado. Mas ela é coisa de tia, né? A gente tem intimidade pra falar. E ela me contou. É... Que essa minha amiga, tipo assim, tratou ela como se fosse um zé ninguém. Tipo assim, sabe? É... Falou que teve um dia que elas fizeram compras o dia inteiro. E ela foi incapaz de perguntar se ela queria almoçar com eles. Ela falou assim, ah, você espera aí. Aí, fora. Entrou no restaurante. Deixou a minha tia do lado de fora. Minha tia é uma senhora. Deixou a minha tia do lado de fora. Nem pra falar assim, você quer um... Almoçar? Tipo, o que que custa? Você pagar um almoço pra uma pessoa que tá te ajudando. Tá trabalhando. Ah, não. Mas eu tô pagando o serviço dela. Não sou obrigada a dar o almoço pra ela. Beleza. Mas eu tô empatia. Cadê o teu lado humano de ser, sabe? E, então, as pessoas dão sinais. Quando a minha tia me contou isso na época, eu fiquei tentando... Justificar. Justificar. Falei, não, cara. Ela tava cansada. Ela esqueceu. Ela não pensou nisso. Ela não pensou. Ela não fez por mal. Eu tentei vários... Mas aí, hoje, vendo vários outros episódios que... Ela não tá nem aí. Não tá nem aí. Aí, quando essa amizade acabou, a Alessandra falou, nunca gostei. Por que você nunca gostou? Fala hoje. Por que? Não, então, ela nunca fez nada. Né? Obviamente, até porque eu nunca falei muito com ela. Mas, eu via que... Como eu não tenho nada pra agregar pra ela, ela nunca fez questão, tipo, de ser educada. Assim, não vou dizer educada. Ela sempre foi educada comigo. Mas, tipo assim, uma coisa a mais. Ser uma educada, assim, um acolhedor. Me acolher melhor. Por exemplo, a raca. A raca também não tem como comparar, né? A raca não tem parâmetro. Ela abraça todo mundo. Não que eu quero que as pessoas me abraçem, não. Pelo amor de Deus. Eu nem gosto de muito contato. Tô nervosa com esse teu cabelo. Não, que eu nem gosto de muito contato. Calma. Eu nem gosto de muito contato. Mas... Mas uma pessoa, sabe, aí, tudo bem. Quer conversar com você. Parece que, né, se importa. Eu tenho só uma pessoa interessante. Isso que eu tava falando. Eu sou uma pessoa interessante. Tenho várias coisas pra conversar. Entendeu? Mas ela nunca fez questão. Por quê? Porque não era do patamar dela. Entendeu? Eu sempre achei que ela queria ficar a sua amiga. Porque você já era, entendeu? Mais conhecida. Sim, na internet. E por mais que ela esteja no meio de pessoas influentes. Ela não... Sabe? Eu não quero detonar ela. Mas a gente vê se ela não consegue afluir. Sabe? Não tem o seu brilho. Sabe? Não consegue... Obrigada, amiga. Ela não... Tem pessoas que tem... Eu entendi. Carisma. E, simplesmente, outras que não. Você já teve outras pessoas, também, na tua vida? Que queria até trabalhar com você. Pra tentar te crescer. Porque ela queria ser você, na verdade. Quem, gente? Fala quem off, que eu não sei. Quem trabalhava com você antes. Que, hoje em dia, não tá mais trabalhando com você. Assessora? É. Todo mundo sabe isso aí. Então. Mas eu... Busca aí na tua mente quem é assessora. Que foi minha assessora. São pessoas que gostariam. Né? De ter ali... É... Uma presença. Aham. Uma popularidade na internet. Que não conhecia. E se eu acho que se aproximou de você. Por isso. Entendeu? Entendi. Então, eu só via só isso nela. Que veio de baixo. Esse que eu acho que é das piores pessoas. Que vem de baixo. E esquece que vem de baixo. Aí, a gente tem um problema. Mas é o que eu falei. Tipo, essas pessoas dão sinais. Quando a Érica veio pra cá. A Érica... Eu não tava em casa. Não lembro. Eu tava chegando de viagem. E a Érica precisou pousar numa casa. E ela, gentilmente, cedeu a casa dela pra... Pra Érica pousar lá. E aí... Foi um dia só. Uma noite, né? Aí... A Érica não me contou isso. Até... Até agora. Quando eu soube que a amizade acabou. A Érica veio me contar isso. Ela disse que, tipo, ela deu bom dia. E que ela não respondia. Tipo, ela não falava com os funcionários. Entendeu? A Érica disse que ela chegou do lado dela. Ela deu bom dia. E a Érica deu bom dia pra ela. Ela não respondeu. Pegou a água. Saiu. E falou... Fulana. Não sei o que. Tipo assim... Mudando de assunto. Saiu e não falou. Então assim, sabe amiga? É muito complicado. Eu, hoje em dia, cara... Eu quero manter na minha vida... Pessoas que agregam. Eu tô... E eu acho que eu cheguei numa fase da minha vida... Eu tô com preguiça. Sim. Tipo assim... Eu não quero mais conhecer ninguém. Eu quero desconhecer pessoas. Não, totalmente. Não, porque assim... Eu tô com preguiça, sabe? Eu tenho preguiça dessas coisas. Isso aí me deixou tão triste, cara. De verdade. Não, mas eu... Isso me deixou mal. Não o término da amizade, não. Pelo contrário. Minha mãe teve um dia que veio aqui e falou assim... Tá meio tristinha. Eu tô sentindo. Porque minha mãe, ela tem essas... Acha que ela é sensitiva. Ela acha... Eu tô sentindo que você tá meio tristinha. Depois você acabou essa amizade. Eu falei... Mãe, tu não tem noção. Nenhuma. Eu tô leve. Eu fiquei leve. Eu parei de me cobrar. Porque, às vezes, eu juro pra você. Falava assim... Ai, vai ter jantar na casa de fulano. Eu ficava assim... Ai, não, cara. Sério? Não. E a desculpa que eu ia dar esse mês. Porque cada semana eu dava uma desculpa. E aí, quase que eu vou dar essa semana. Entendeu? Porque eu tinha essa cobrança. E eu fiquei leve. E eu acho que a amizade, quando ela é leve... Quando a amizade é verdadeira, você é leve. E eu tava com peso. Essa amizade pra mim tava... Eu tinha que demandar muita energia pra ter essa amizade. Eu fiquei leve, de verdade, assim. Mas... E a gente vê também... Observe como as pessoas tratam... As pessoas... É... Que não estão no mesmo status que ela. Uhum. Se... Eu acompanho uma pessoa, né? Na internet que ele sempre fala. Que se... Ou pode ser o top. Ou sei lá... Vamos dizer assim... O dono do YouTube. Se ele chegar e não falar com a pessoa que limpa a casa dele. Né? Ele já olha pra pessoa diferente. Não importa quem seja. Porque a gente tem que tratar. Não é só porque você é a Evelyn Hagley. Que a pessoa tem que te tratar melhor. E chega a... Chega a outra pessoa. Não vai tratar porque... Não, gente. Tem que tratar igual. Não precisa abraçar, beijar. Mas... É tratar educadamente. Tratar... Mas isso me irrita até quando é comigo. Tipo assim... Eu chego num lugar... E já aconteceu, tá? Aconteceu isso na minha festa, acredita? De 3 milhões do YouTube. Que foi lá no YouTube Space. Eu adorei. Um cantor... Que eu não vou falar que é. Que cantou na minha festa. Ele não me conhecia. Mas foi cantar lá. Porque os amigos iam cantar e ele foi cantar. Ele não tava na programação. E aí, quando eu entrei... Eu entrei toda feliz, né? Porque vocês me conhecem, né? Tipo, eu cheguei... Ai, gente. Não sei o que. E eu fui toda feliz. Pô, ele tá lá, né? Aí ele pegou... Ele fez assim mesmo. Aí a mulher dele fez assim... A Evelyn. Tipo assim... Aí ele... Oi! Gente, ele mudou na hora. Oi, Evelyn. Tudo bem? Tipo, ele não me conhecia. Ah! Gente! Ele fez isso. Ele fez isso. E eu... Pô, eu já conhecia ela antes dele. Nossa, adorei. Dancei horrores com ele. Não imaginei. Imagens da Alessandra na festa. Não, pelo amor de Deus. Não. Eu tava horrorosa naquela festa. Ah, tá linda. Para de palhaçada. Tá horrorosa. Mas olha, se tem uma festa que eu me diverti, foi aquela. É. E a gente dançou muito. Foi muito bom. Muito boa aquela festa. Mas não sabia que ele tinha feito isso. Mas ele é maluco também, né? Vamos combinar. Procura... Procura todas... Procura todas as pessoas que estão lá. Comenta aí. Mas enfim, gente. Resumindo. Falando sobre amizade. Acho que tem vários tipos de amizade. Acho que você tem que avaliar na tua vida. Manter realmente. Não. A gente tá acabando? Não. Porque eu preciso contar... Ah, estamos acabando não? Pode falar. Não. Que isso? O que? Nem comecei aquela mentira. Eu preciso uma que é imperdoável pra mim. Quem, gente? Que é imperdoável. Não. Um tipo de amizade. Que... Eu não tô falando assim de... Você tá ficando com alguém e eu posso ir lá e ficar com outra pessoa. Por exemplo, agora. Dividir, né? Ex-namorado. Hum... De amiga. Isso daí... Aqui, ó. Eu fico nervosa. Gente, tem tanto... Pode contar. Tem tanto homem no mundo. Não. Você nunca teve também isso, não? Nenhuma amiga sua que pegou? Não tive. Que sortuda. Temos aqui... Amiga, não. Já tive a sua amiga, madame do Recreio. Ah, mas não é sua amiga. Do Recreio, não. Do Bradesco. Ah, não é sua amiga. Então não é amiga. De amiga eu nunca tive, graças a Deus. De pegar assim, boy... É... Não. Eu já tive. Tu pegou já alguém? Tu já pegou alguém que eu peguei? Não, né? Não. Claro que não. Então não. Então não tem. Eu jamais parei isso. Quando eu era mais nova, eu tinha... Com a minha prima, eu ficava com o pessoal que ela ficava. Então, mas é... Eu tinha um código com as minhas amigas. Peguete, tudo bem. Tipo assim, só deu um beijo. Aí... Beleza. Namorado... Quando passou pra ser namorado, a gente tem que ter um limite ali. Entendeu? Conta. Quem pegou teu namorado? Teu ex-namorado? Então... Você sabe que esse pessoal do Brasil... Aqueles que não é do Brasil. Falou americana. Falou americana. O pessoal do Brasil é muito mulherengo. A gente tem... A gente tem essa cultura. Não que nos Estados Unidos não... Não traia, não. Tá? Porque tem muito... Tem muita traição lá. Mas... Aqui... A galera é mulherengo. É mulherengo. Então... Eu tinha um ex-namorado que me traia direto. E essa minha amiga chegou e me contou. Né? Na época, ela veio me contar que ele estava ficando com outra pessoa. E aí, nessa... Nessa que ela me contou, a gente ficou muito amiga. Porque aí, ela me deu suporte. É que eu ranço une as pessoas. Então, ela me deu suporte. E aí, passou... A gente não ficou amiga por causa do... Do R? Então... E aí, ela se tornou essa amiga... Amiga inseparável. Porque... Ela ia pra um lugar... Ela ia pro mesmo lugar. Começamos a namorar... Um... Um... Né? Uma pessoa. Eu uma pessoa. E eles eram amigos também. Então, o que a gente fazia? Ia viajar juntos. Eu contava tudo pra ela. Eu contava que ele dava só uma. É... Às vezes eu falava muito... Não pode não falar? Você contava essas coisas? Ela não vai ver esse vídeo. Aí... Não, ele podia até dar mais. Só um adendo sobre isso que ela falou, pra mim já não dá certo também. Eu não gosto dessas coisinhas muito... Eu não gosto. Eu falo isso e o povo acha que eu sou chata. Entendi. Eu acho que esse negócio de casalzinho de amigo ficar viajando junto, muito junto... Uma coisa é uma vez. Entendeu? Ah, feriado, vamos. Daqui a três, quatro meses faz de novo. Ou duas vezes no ano. Beleza. Mas sempre... Ih, vamos viajar. Vamos pra balada. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então... Hoje não tem ninguém assim. Graças a Deus. São viagens esporádicas, né? Por exemplo. Aí a gente viaja uma vez na vida, eu tô na morte. A gente viajou em maio. Mas, tipo assim, entendeu? E já tem dois meses, entendeu? Tô falando. Mas tem gente que é toda semana. Vão pra buzes. Vão pra casa de praia. Diretinho ali. Eu acabei de ter um caso... Não é amiga minha, não. Fiquei sabendo de uma pessoa conhecida. Que as amigas... Tipo assim, os dois maridos era a mesma profissão. Que eu não vou falar qual é, porque senão vocês vão saber quem é. Mas... Mesma profissão, os maridos e a menina amiga. Aí uma falava pra outra assim... Ai, porque ele queria que eu me arrumasse mais. Ela tava passando por uma depressão. Olha... Presta bem atenção nesse babado, tá? Ela tava passando por uma depressão e a amiga dando apoio, né? Dando apoio pra ela. Ai, ele queria que eu me arrumasse mais, mas eu não tô com vontade. Eu não tô assim. Aí sabe o que a amiga começou a fazer? Começou a se arrumar. Mas... Simplesmente ela pegou o marido da outra. Entendeu? Ela disse... Sabe o que ela disse? Eu não conheço ela. Fiquei sabendo a história. Fiquei arrasada por ela. Eu nem conheço. Olha o nível da minha empatia. Eu tive... Eu empatia com ela. Disse que ela chegou num... Teve um dia que eles estavam... Negócio de jantar em casa. Aquela coisa de amigo. Todo mundo tomando vinho. Disse que... Pegou os dois se olhando assim, ó. Que... Era nítido. Todo mundo... Todo mundo assim... Ficou em silêncio. E os dois assim, ó. Sem perceber que estavam olhando. E eles assim, se namorando. Eu fiquei assim, cara. Se eu pego o Diego... Porque a mulher... Sem brincadeira. Ela foi vaca. Ela foi escrota. Mas eu tô nem aí pra ela. Agora o marido. Que te deve... Tipo ali, sabe? Cara... Eu nem quero falar o que eu faria não. Porque senão a polícia pode estar assistindo meu vídeo. Mas... Não. Eu já... Depende. Eu já... Acho o contrário de você. Eu penso um pouco diferente de você. Porque eu sempre vou dar valor à amizade mais do que... Se... Marido aí já tem uma coisa diferente. Uma responsabilidade maior. Realmente. Mas no caso de namorado. Eu acho que eu vou dar valor mais à minha amizade. Porque namorado vai vir vários. Não. Eu concordo com você. Sim. Nesse caso de ser marido. Mas quando é namorado... Entendi. Sim, porra. Minha amiga. Entendeu? Você vai ficar mais bolada. Claro. Porque, cara. Namorado vai... Não. Minha avó sempre falou. Homem igual biscoito. Come um, vem dezoito. Entendeu? Vai um, vem dezoito. Então assim, eu sempre tinha que... Ah, me traiu. Me ferrou. Quem vai... Quem vai se ferrar vai ser ele. Não vai ser. Eu vou corrajar outra pessoa. Agora, minha amizade... Porra, você é minha amiga. Tem tanto homem no mundo. Gente, tem tanto homem no mundo. Tu vai pegar ex... Ex... Da tua amiga? Resumindo, foi isso que aconteceu? Resumindo. Tome conta. Essa raiva toda aqui. Resumindo. Ela guardou isso. Quantos anos tem isso? Ué, quinze? Quinze anos. Aí a gente era amiga, 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 amiga. E aí, eu vim pro... Aí, ele me fazia sofrer. Me fazia sofrer. Me traia. Me enganava. Ia pro... Ia pro baile. Saia. Não sei o que. Ia contar tudo pra ela. Chorava toda uma espitanga pra ela. Mas dá sinais. Como você falou, dá sinais. No dia... Teve um dia dos namorados que ele falou que não ia dar pra me ver. Mas ele foi entregar um livro pra ela. Entendeu? Alguma coisa assim. Ia ver jogo. Eu não gostava de jogo de Flamengo, tá? E os dois eram flamenguistas. Iam pro jogo. Ele jurou, né? Ele jurou de pé junto que, nessa época, não tinha nada. Mas não acredito. A gente não acredita, né? Que eram amigos mesmo. Que realmente... Ah, os caras amigos. Eu tô amiga com ele. É. E aí... E já tá errado. E aí... Amiga dos namorados, pra mim, é tudo vaca. E eu vou voltar pro vídeo lá de 2003. Ah, eu, hein? Engraçada. Então, vamos lá, Diego, no jogo do Flamengo. Nada a ver, gente. Nossa, amiga, não. Nada a ver. Não, eu não... Eu fui num jogo... Num... Num... Num jogo do Flamengo, Diego. Tá veram? Nunca que eu peguei lance do Flamengo. Quando isso? Quando foi esse efeito? Imagina aí, eu... Amiga, não... Olha, sem que momento. Eu falava, vamos chamar teu marido pra viajar comigo. Pra gente ir pra um lugar. Não, mas como eu era presa, eu tenho... Eu sempre tive isso. Eu sempre era presa. Então, eu não... Não queria prender outras pessoas. Já que eu não podia ir... Ah, que evoluída. Ai, que evoluidinha. Eu deixava, mas só que... Tô presa, tu vai ficar presa junto comigo. Eu fui pra casa do caraca. Só sei que... Fui nos Estados Unidos, aí conheci, né... É... É... O meu marido, aquela minha pessoa. Uma pessoa? Qual aí? Eu conheci várias pessoas nesse momento. Eu era solteira, conheci várias pessoas. E aí, até então tudo bem. Aí voltei e a gente ia casar. E eu falei, chamei... Claro que eu ia chamar ela pra ser a minha madrinha de casamento. Ela foi tua madrinha? Foi madrinha de casamento. Eu quero cortar o meu álbum de casamento. Eu quero cortar. Tu sempre fala dela não sei quem é. Quero ver a cara dessa vaca. É porque você nunca... É porque você não tava nessa época da minha vida também. Porque você tava em São Paulo. Então é a época... Ah, com certeza. Porque eu teria odiado junto com você. Porque eu era... Eu ia pro baile Charme de Madureira. Pro viaduto de Madureira. Quem foi no viaduto de Madureira? Comenta aqui. Só me lembra o quê? Alô, viaduto de Madureira. Nunca foi no viaduto de Madureira comigo. Graças a Deus. Até eu eixo. Não. Então, por isso mesmo que eu tenho ódio desse baile. Tenho ranço desse baile. Viaduto de Madureira. Gostava. Disco voador. E aí... Eu falei assim... Não, vamos ser... Vai ser minha madrinha. Olha o segundo sinal já aí. Tá? Deixa eu te falar que... Eu tô chocada. Essa primeira amiga que... De infância que eu parei de falar. E essa... Pegaram o mesmo... Escolheram o mesmo vestido. Porque eu escolhi todo mundo que cor. Roxo. Roxo. Mas eu não defini qual era o vestido. O modelo. Você podia escolher. Você podia escolher. Só que tinha que ser... Acho que cetim. Cetim. Alguma coisa assim. Pois elas foram na mesma loja. Acho que na North Shopping, Nova América. E escolheram o mesmo vestido. Pois ficaram me infernizando, brigando. Aprenda. Se você vai casar. Se ela tá noiva. Defina o modelo. Se alguém te... Arranja problema. Traz problema. Pra noiva. Isso já não é sua amiga. Porque ela tinha que resolver. Com a menina. Falar assim. Poxa. Eu gostei muito desse vestido. Será que... Uma da gente aqui... Será que elas falaram pra mim? Ah, então eu não vou ser a madrinha. Eu acho que não vai dar mais pra mim. Falei. Não, calma. Aí eu... Não sei entender que aquilo era um sinal. Não, calma. Vamos resolver isso. Eu vou falar com ela. E qual delas que fez isso? Já nem lembro mais. Eu acho que... Você não fala maconema das duas? Não, não. Foi as duas. Foi a do Bradesco e foi a da. Ah, mentira. Foi a do Bradesco. A madame Bradesco com essa? Duas vacas. Foi a madame Bradesco. Olha como que as pessoas dão sinais. E aí... Já... Já falou assim... Aí... Eu contando as coisas do meu casamento pra ela. Que não sei o que, não sei o que lá. E aí ela falou assim... Pra um dia a gente tava lá na cidade, né? No centro da cidade. Eu lembro até hoje. Eu tava... Acho que eu tava saindo... Não sei. Acho que da faculdade. Na Estácio ali. Na Avenida Presidente Vargas. Aí ela pegou e falou assim... Tenho te contar um negócio. Aí eu falei... Conta. Aí ela falou assim... Então... Eu tô ficando com o seu ex. Eu queria te falar isso. Eu queria que você soubesse da minha boca. Aí eu só falei assim ó... E eu que sou barraqueira. Eu... Meus pêsames. E tentei agir plena. Eu falei assim... Ué... Se você acha que ele vai te fazer feliz... Tudo bem. E fiquei plena. Eu falei... Mas eu... Gente... Desculpa. Eu não consegui digerir isso bem. Mas só que... Na minha cabeça... Eu precisava ser evoluída. Porque... Se eu tirasse ela do meu casamento... Por isso... Eles iriam achar que eu estava com ciúme dele. Mas não faça isso. Se a pessoa fez isso... Já tira do seu casamento. Por quê? Você não é obrigada? Não... Ele foi com ela? Claro que não. Aí... Aí... Também já é um pouco demais. Porque se ele... Porque se ele é ex... Eu fiz barbaridades... Entendeu? Antes de... De terminar. Então assim... Claro que eu não falava com ele. Só que eu deixei ela ir no casamento. Só que depois do casamento... Ela parou de... Compartilhar as coisas comigo. Por quê? Se eu já compartilhar... Ela vai falar como é que está com ele. Ela não vai... Ela enganava. Falava que não podia me encontrar. Porque estava com ele. Então... E eu não falo com ele. Como é que vai ficar uma situação? Ela preferiu ele... Aí descontaram total. Foi afastando. Eu nunca... De fato assim... Parei para falar com ela. Sabe? Mas ela foi se afastando. Aí teve um momento que eu já tinha me mudado. Eu peguei um e-mail. Falei para ela tudo que eu tinha que falar. Ela nunca me pediu desculpa. Nunca falou. E terminou com ele. Ele teve filho com outra. Bem feito. Só queria te falar isso. Bem feito. Cara... É... A Alessandra tem uma coisa que é parecida comigo. Eu não consigo encerrar ciclo sem eu encerrar o ciclo. Ah, não. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar também. Esse negócio de calada vence para mim não funciona. Para mim é faleito leve. Faleito leve. Ah, faleito leve. Dou um textão e fala aqui ó... Beijo. E aí sim, eu consigo seguir minha vida. Foi assim que eu terminei essa última amizade. Tipo assim, amiga, eu mandei o meu textão. E assim, quando ela me questionou, tipo assim, eu mandei o textão. Falei ó, é isso. Não, mas que bom que ela questionou. Porque às vezes eu até acho que... Beijo. Não, tudo bem. Mas eu até acho que... Não, ela não questionou não. Quem questionou foi a amiga dela. Ah, tá. Ela nunca mais falou comigo, você acredita? Ela nunca teve a cara de pau de vir falar para mim assim... E isso? O que aconteceu? Não, eu queria... Eu queria um pedido de desculpa. Porque assim... Ah, eu não queria não. Eu sei que no fundo... Não, mas você é merecidável. É outro caso, né? Não, mas eu sei que no fundo ela se arrepende. Por quê? Não foi uma relação que foi para frente. É. Perdeu uma amizade. Nem ele, nem ela está junto. É. Perdeu uma amizade, né? Não, com certeza. Então assim, tem tipo de amizade, gente, que você não precisa... Vamos finalizar que já está com horas de vídeo. Uma hora, acho que uma hora. E eu tenho muito mais coisa de amizade para falar aqui. Como pode? Amizade é um tema que dá vários vídeos, né? Olha, tem tantas coisas de amizade. Então vai ter que ir parte 3, então. Parte 2, né? Não, parte 2 da amizade. Verdade, verdade, verdade. Eu já estou aqui... Vocês querem uma parte 2 sobre amizade? Eu tenho mais histórias de amizade. Eu posso contar outras que aconteceram até daqui da internet, se vocês quiserem saber que hoje eu falo de boa sobre essas coisas. Se vocês quiserem parte 2 do vídeo de amizade, comenta aí que a gente faz, tá bom? Mas é isso, gente. A gente vai ter que encerrar, porque eu acho que só isso aqui... Já está dando mais de uma hora, né? Mas enfim. Ó, deixem os temas que vocês querem, tá? Gente, esse quadro é o quadro Ter Amiga, que é a nossa terapia de amigas. Eu amei. Por mim, eu ficava aqui falando horas com vocês. Acho que é um bate-papo que vale muito. Então deixa aí os temas que vocês querem que a gente fale, tá bom? Que a gente vai gravar vários. A primeira temporada do Ter Amiga vai até dezembro. Então acompanhe que a gente vai estar aí postando para vocês, tá bom? E é isso. Segue a gente lá no Instagram. Evelyn Hagley. Alei Ork. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.